Oi pessoal, tudo bem? Aqui fala Cláudio Santana, trazendo para vocês mais um vídeo do canal Florestas Secundárias. O tema desse vídeo é uma publicação, eu quero falar de um livro em especial. Eu iniciei na quarta-feira passada uma série de vídeos, fiz o vídeo introdutório da série, sobre o que reflorestadores podem aprender com as florestas secundárias, com a sucessão secundária. E existe uma publicação que é bastante aprofundada, bastante elucidativa sobre o tema, que eu vou mostrar para vocês, que é esse livro aqui, Renascimento de Florestas, Regeneração na Era do Desmatamento. A autora desse livro é Robin Chesdon, uma das grandes autoridades mundiais sobre o assunto, o tema, sucessão secundária em florestas tropicais. O livro resulta de 25 anos de estudos sobre o tema, são 15 capítulos abordando uma série de aspectos da regeneração florestal em área tropical, e é uma publicação que eu recomendo, especialmente aos colegas da área mais técnica, engenheiros florestais, engenheiros agrônomos, biólogos, e mesmo pessoas que tenham interesse em aprofundar seu conhecimento no assunto. Então, mais uma vez, fica a dica, Renascimento de Florestas. Vou deixar aqui nos comentários do vídeo alguns links para quem se interessar pelo livro, quem quiser adquirir. E também quero pedir para vocês não esquecerem de fazer inscrição no canal, curtirem o vídeo, se gostarem, e compartilharem, divulgarem, não só esse, mas todos os outros vídeos do canal. Tá legal? Obrigado, pessoal!